Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com a minha estante logo atrás de mim para mostrar o nicho específico aqui. Esse vídeo foi uma ideia de um seguidor meu lá no Instagram que pediu para eu mostrar a minha coleção da Penguin Companhia. Então estou aqui com o meu nicho de Penguin, que já está bem cheio, inclusive, e também com os livros que ainda não estão aqui na estante. Vou explicar mais ou menos o contexto deles e comentar um pouquinho sobre cada uma das edições da Penguin que eu tenho aqui em casa. Inclusive é interessante fazer um adendo aqui no início, porque eu tenho um vídeo mais antigo sobre edições e sobre como eu escolho as edições dos livros clássicos aqui para a minha estante. E eu comentei um pouco sobre os textos que tem nas edições da Penguin. As edições da Penguin sempre têm bastante texto introdutório ou pós-fácil, textos de críticos literários às vezes. E o que eu comentei em relação a textos ideológicos, especialmente na edição de Os Miseráveis, que eu inclusive tenho aqui, o grande problema, na minha opinião, é que esses textos costumam estar antes do livro. Então acaba que muitas vezes o leitor pode ser predisposto a ler o livro com determinada ótica. E eu acho isso especialmente problemático quando a ótica é ideológica. Então o que eu recomendo, e às vezes eu faço aqui, com frequência eu faço, quando não é releitura especialmente, é que você deixe para ler os textos de apoio, textos críticos que tem nessas edições, depois da sua leitura, ou que você leia tendo essa ciência e tendo um olhar crítico também para esses textos. É o que eu faço. E isso, para mim, não tira o fato de que as edições da Penguin são muito confortáveis de ler. Eu gosto muito do formato, eu acho muito fácil de carregar por aí, de ficar segurando na mão, mesmo os cadamaços, como é o caso de David Copperfield, por exemplo, que está aqui, que é um tijolo praticamente. E é claro que existe toda essa qualidade com um preço menor, justamente por ser aí uma edição que é para ser barata. Então a Penguin é uma coleção que tem, especialmente nos Estados Unidos, e na Terra, se não me engano, tem também. Não sei onde exatamente que se originou, mas é a Penguin Classics, justamente com essa pegada de ser um livro sem orelha, um livro simples, que acaba sendo barato. Então a maioria desses livros aqui, que não são os calhamaços, eu paguei, sei lá, uns 20 reais, e mesmo os calhamaços acabam saindo em promoção por 40, 50 reais. Então eu acho que, considerando o nosso mercado brasileiro de livros, eu acho que é um preço muito bom para um livro feito com essa qualidade. Então eu vou mostrar para vocês, iniciando aqui, pelos livros que não estão na estante ainda, e eu vou explicar por que eles não estão. Para começar com o livro que eu estou lendo no momento, por isso que não está na minha estante, que é David Copperfield, e esse aqui é um livro de mais de mil páginas na edição da Penguin, tem 1.100 páginas, então ele acaba sendo esse tijolinho. E o que acontece com muitas edições da Penguin é justamente isso aqui, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, que é essa lombada quebrada, isso acontece, porque é um livro muito grande. E existe até uma forma de você fazer com que o livro não aconteça isso, que é abrindo página por página, se eu não me engano você começa aqui do final, e vai abrindo página por página até chegar no meio. Eu confesso que eu não tenho muita paciência para isso, e também eu não tenho um zelo tão grande pelos meus livros, como algumas pessoas têm, assim, de não riscar, não anotar, ou não dobrar, enfim. Para mim o livro é um instrumento, então acaba que eu utilizo ele da forma que for melhor para o meu estudo, para a minha leitura, e eu não me preocupo tanto com isso. Mas é claro que a gente quer ter um livro que dure pelo menos aí 3, 4 leituras, então eu cuido um pouco para que isso não seja um problema, né? Mas na questão estética, vocês podem ver que é um livro que acaba amassando mesmo, e isso não é um grande ponto para mim, tem gente que se importa, e não tem problema nenhum, né, cada um aí com as suas escolhas. A minha edição aqui de David Copperfield tem uma tradução de José Rubens Siqueira, ensaios de Buckley e Sandra Guardini Vasconcelos, que é uma professora, se não me engano, e da Virginia Woolf, aqui no final do livro, e foi uma tradução que eu gostei bastante, eu comparei, inclusive, com a tradução da Zahar, que é outra edição bastante famosa, que tem de David Copperfield, que eu tenho, inclusive, no Kindle, eu comprei para o Kindle, para fazer a leitura, que no clube de leitura que eu e a Lari temos, que é o Clube Etos, então eu acabo usando as duas edições, mas eu, de fato, gostei mais da tradução que está aqui. E esse é um ponto que eu tenho muito em conta, né, para adquirir os livros, eu gosto muito das traduções que a Penguin costuma trazer para as suas obras. Agora eu tenho três livros aqui, que eu adquiri nesse mês, então eles estão separados em outro nicho, para eu fazer o vídeo de novos na estante, por isso que eles não estão aqui ainda, não estão organizadinhos aqui, então eu vou mostrar para vocês também. Eu comprei o Essencial Kafka, foi ou no App Day ou na Book Friday, enfim, essa edição aqui do Essencial Kafka. E esse livro, ele tem muitos textos do Kafka, então eu comprei, se não me engano, por R$23,00, e vale muito a pena, porque tem o veredito, o artista da fome, na colônia penal, diante da lei, um relatório para uma academia, o cavaleiro do balde, um fratricídio, o abutre, a ponte, na galeria, pequena fábula, uma mensagem imperial, desista, aforismos e a metamorfose. Então, são quase 300 páginas aqui, numa edição que eu paguei pouco mais de R$20,00, e tem cronologia ainda aqui no final dessa edição, e uma introdução do Modesto Caroni, que é praticamente o tradutor mais famoso que se tem aí para Kafka aqui no Brasil. Então, eu comprei especialmente pela metamorfose, e tem várias edições de metamorfose que já são esse preço, né? Então, na minha opinião, valeu bastante a pena. Sobre David Copperfield, se eu não me engano, eu comprei por uns 30 e poucos reais também na promoção. Já faz um tempo que esse livro fica só por R$50,00, mas mesmo assim, são mais de 1.100 páginas, praticamente, né? Enfim. Aqui tem dois livros da Jane Austen, eu também tenho esse costume de comprar os livros da Jane Austen aqui nessas edições, exceto Orgulho e Preconceito, que está aqui, atrás de mim, que eu comprei da Darkside, que é uma edição bem caprichada, e porque eu vi que não teria muita diferença em relação à tradução. Quando são livros em língua inglesa, eu consigo comparar um pouco com a língua original, né? E tenho esse costume também de dar uma olhada antes de adquirir a minha versão. Então, aqui a gente tem Razão e Sensibilidade, nessa edição, que tem uma capa bem bonita, na minha opinião. Tem algumas capas horríveis e outras que eu gosto muito na Penguin, mas confesso que eu gosto mais da padronagem em si do que as capas que eles escolhem. E essa edição aqui tem tradução de Alexandre Barbosa de Souza, que eu não conheço particularmente. Tem prefácio e notas de Ross Ballester e uma introdução de Tony Tanner. Tá aqui mais uma ediçãozinha da Jane Austen. E a padronagem, né? Nem preciso mostrar muito pra vocês, porque é a padronagem Penguin, que tem, na minha opinião, uma diagramação muito confortável, uma fonte muito confortável, a página. Eu sempre gosto bastante dessas edições. Por último, para passar, então, aos livros que efetivamente estão na minha estante, eu tenho aqui também A Abadia de Northanger, que é da Jane Austen, né? E aqui tem uma tradução de Paulo Henrique Brito e um prefácio de Genilda Azeredo. Esse aqui, eu acho que foi um dos últimos que eu comprei também e também custa uns 20 reais. Esse aqui foi 25 reais, se não me engano, e esse aqui foi uns 23, por aí. Tudo na mesma padronagem de sempre da Penguin, né? Como vocês já conhecem. Bom, partimos, então, aqui para a minha estante. Eu organizei mais ou menos pelos escritores, pelo período. Então, aqui embaixo, eu deixei os da Penguin de escritores brasileiros, né? Tem aqui três, sendo que na ficção vem com essa cor verdinha e ficção vem nessa cor laranjinha. E aqui a gente tem os sertões, que vem de presente da lua faz um tempinho já. Esse aqui é um calhama assim, inclusive, né? Vamos ver quantas páginas tem aqui. Tem quase 700 páginas. E essa também é uma edição com bastante texto. Então, aqui a gente tem estabelecimento de textos, notas e cronologia de André Bittencourt, introdução de Lília Schwartz e André Botelho e um pós-fácil de Luiz Costa Lima. E esse é um livro muito importante da literatura brasileira, então é interessante a gente ter realmente uma edição que tem um estudo melhor sobre ele, né? E se eu decidir aqui colocar esse livro na minha lista, foi um presente, então, da lua. Mas eu acredito que ele fica em torno de 30 a 40 reais também. Por fim, os dois de ficção que eu tenho aqui dos brasileiros da Penguin, eu tenho o Tristifim de Policarpo Quaresma do Lima Barreto. Esse aqui também é um grande clássico e esse aqui já vem com uma folha um pouco mais escura do que isso aconteceu, se eu não me engano, foi ano passado, no Brasil, né? Que a folha ficou um pouco mais cara e as editoras começaram a usar essa folha aqui que é um pouco mais amarronzada, assim, do que era antes, né? Então, a depender da edição que você adquire, acaba tendo essa folha que é um pouquinho mais escura. Essa edição aqui também tem a introdução da Lilia Schwartz, tem um prefácio de Oliveira Lima e pesquisa em notas da Lilia, do Lúcio Garcia e do Pedro Galdino. Aqui, o Papéis Avulsos do Machado de Assis também é uma coletânea de textos do Machado, né? Esse aqui eu peguei no Sebo, inclusive está em absoluto perfeito estado, como vocês podem ver, foi no Sebo Elemental aqui da minha cidade. E aqui, nós temos um prefácio de John Gladson com notas de Hélio Guimarães e tudo que nós temos aqui nessa edição está aqui, inclusive tem O Alienista e eu comprei especialmente pelo Alienista também. Advertência, O Alienista, Teoria do Medalhão, A Chinela Turca, Na Arca, Dona Benedita, O Segredo do Bonzo, O Anel de Polícrates, O Empréstimo, A Sereníssima República, O Espelho, Uma Visita de Alcibiades e Verba Testamentária. Pois tem notas, tem preâmbulo, cronologia e outros livros aqui no final sendo indicados. Caso eu tenha falado muito rápido, porque obviamente eu tenho que falar muito rápido para mostrar todos os livros, vocês podem dar uma pesquisada neles na edição, pode colocar ali Papéis Avulsos, Penguin, e dar uma olhada nos comentários que se tem, as avaliações. Geralmente o pessoal coloca o sumário, inclusive, ou se vocês quiserem algum específico podem deixar os comentários que eu também coloco aí para vocês. Bom, agora a gente tem um pouco de antiguidade aqui, tem os meus três livros de Shakespeare que saem pela Penguin. eu gosto bastante da tradução, como vocês podem ver aqui atrás de mim eu tenho os boxes também da Nova Fronteira e Shakespeare é Shakespeare, vale a pena ter mais uma edição para estudo e tal, para releituras. Então eu tenho aqui Hamlet, Júlio César e Helier. Aqui em Hamlet a gente tem tradução, introdução e notas de Lawrence Flores Pereira que é um grande tradutor de Shakespeare, né? E tem ensaio de T.S. Eliot também, aqui na minha edição do Hamlet. em Júlio César nós temos tradução e notas de José Francisco Botelho e um prefácio do Harold Bloom que é um crítico literário que eu gosto muito inclusive. E em Hei Lear a gente tem tradução e notas de Lawrence Flores Pereira também, uma introdução desse tradutor e também uma introdução de Catherine Rosemeyer Rosenfield, eu acho que é isso. Enfim, essa é a minha coleçãozinha aqui de Penguin para Shakespeare e vocês podem ver a diferença aqui da cor da página pelas edições que vocês estão vendo aqui porque a minha edição de Hei Lear vem pela folha antiga e as outras duas já vieram com a folha nova que é mais grossa e também mais escura. Aqui eu tenho uma peça de teatro grego também pela Penguin e esse aqui foi um presente da Jamile tem um tempinho já eu quero fazer a reeleitura dessa peça nessa edição aqui com tradução do grego também do Lawrence Flores Pereira e introdução notas e anexos de Catherine em Rosenfield mais uma vez. É bem bonita essa capa combina bastante com o tema. E eu tenho também esse box de Líada e Odisseia que foi onde eu fiz a leitura desses dois grandes livros então vim aqui no box o box deles não é muito forte então não esperem muito mas eu comprei muito mais pelas traduções que aqui tem a tradução do Frederico Lourenço são as traduções mais acessíveis mais tranquilas de se ler pelo menos pela primeira vez os textos do Homero como foi o meu caso então a gente tem aqui a Líada e a Odisseia com a tradução e também com o texto aqui do Frederico Lourenço inclusive o texto que ele faz aqui para a Líada é muito bom eu recomendo e convenhamos que não tem spoiler para um texto tão antigo assim e particularmente eu não acho que a gente tem que se importar com isso então eu recomendo mesmo que a leitura seja feita antes também tem uma introdução em apêndices de Peter Jones e uma introdução de E.V. Hill não faço ideia de que seja mas enfim eu lembro que os textos foram bem úteis assim para o entendimento da obra quando eu fiz essa leitura na Odisseia a gente também tem introdução em notas de Bernard Knox agora vamos subir aqui então na minha estante que tem de fato esse nicho que é só para livros da Penguin e como vocês já viram ele ultrapassou e eu vou ter que colocar em outras estantes ainda começando aqui por trás tem Viagens de Gulliver do Jonathan Swift com o prefácio do George Orwell eu tentei ler esse livro no ano passado e não foi uma leitura que funcionou direito para mim eu li bem o comecinho só que nessa tradução tem muita coisa que foi deixada com letra maiúscula no início eu não sei se foi com motivo específico eu queria entender isso ainda antes de retomar essa obra mas enfim está aqui a minha edição de Viagens de Gulliver vou deixar aqui para vocês o que tem nessa edição também tem tradução de Paulo Henrique Brito também né prefácio George Orwell como eu falei e organização introdução e notas de Robert de Maria aqui a minha edição de Viagens de Gulliver eu também gosto aqui dessa capa Frankenstein da Mary Shelley que tem vídeo aqui inclusive para o canal gosto bastante dessa tradução também tem introdução notas né como eu sempre falo aqui para vocês tem uma tradução de Christian Schwartz introdução e notas de Maurice Handel e pós-fácil de Rui Castro brasileiro Rui Castro né então aqui tem bastante coisa também e esse é um texto que vale a pena esse estudo maior porque é um livro com bastante interpretações e tal então acho que vale a pena prestar atenção aí na hora de adquirir uma tradução e uma boa edição Médico e o Monstro do Robert Louis Stevenson também tem vídeo aqui para o canal esse aqui é o livro que está sempre aí por 20 reais eu lembro que eu comprei por 18 então valeu muito a pena apesar de ser um livro bem curtinho como vocês podem ver aqui para enquestrar se eu não me engano eu paguei uns 30 reais também mas já faz um tempinho não sei se o livro continua por esse preço porque os preços aumentaram bastante esse ano né a tal da equação mas enfim aqui a gente tem uma tradução de Jório Doster um prefácio de Luiz Alfredo Garcia Rosa e introdução e notas de Robert Miegel o texto introdutório aqui desse livro é muito interessante e eu deixei também para ler no final da leitura para não ter nenhum spoiler então fica aqui a dica inclusive aí a gente volta aqui para a minha coleção de Jane Austen eu tenho Emma nessa edição aqui também foi um presente se eu não me engano foi um presente da Cleís mas é um livro que costuma sair mais ou menos também por uns 25, 30 reais e é um livro um pouco maior dela né tem mais de 500 páginas quase 600 páginas eu gosto bastante dessa capa também aqui nós temos tradução então de Júlia Romeu prefácio de Sandra Guardini Vasconcelos introdução de Ronald Blight e notas de Fiona Stafford aqui a minha edição de Emma próximo da coleção também é Jane Austen esse aqui é o Mansfield Park esse foi um presente do Anderson eu não lembro se esse aqui cai de 30 reais mas eu acho que fica mais ou menos por essa faixa também e também é um livro um pouquinho maior dela esse que tem mais de 600 páginas eu acho bem bonita a capa dele também eu acho que os livros de Jane Austen tiveram uma padronagem bem interessante de capas aqui pela Penguin tem tradução de Ildegard Feast prefácio e notas de Catherine Sutherland e introdução de Tony Tanner então esse aqui é bem trapichadinho também nos textos como sempre agora a gente começa com a minha coleção de Scott Fitzgerald esse aqui é o Suave à Noite se eu não me engano foi o último romance que o Fitzgerald publicou esse aqui tem tradução e notas de Sérgio Flexman introdução de Milton Stern e pós-fácio de Marcelo Penn também é bem bonitinho aqui como vocês podem ver a padronagem de sempre esse também tem a Folha Nova já que é um pouco mais escuro outros dois aqui do Fitzgerald que eu tenho esse é o último Magnata é um livro que não foi terminado e eu acho a capa dele muito legal é um livro incompleto no caso do Fitzgerald esse aqui foi um presente da Lari Virtuoso e se eu não me engano esse livro até fica aí por uns 18, 19 reais em promoções tem uma tradução de Christian Schwartz edição prefácio e notas de Edmund Wilson que é um crítico literário bastante famoso tenho bastante vontade de ler esse livro e o Grande Gatsby que eu também já li e esse aqui foi um que eu olhei bastante as traduções porque como eu falei em língua inglesa fica um pouco mais fácil da gente consultar e comparar com o original e eu fiquei muito em dúvida entre essa edição aqui e a edição da Antofágica porque também foi uma tradução bem interessante e eu acho que eu ainda vou adquirir em algum momento assim pra ter duas edições porque eu gosto bastante desse livro e ele é muito importante para a história dos Estados Unidos pra história da literatura americana que eu gosto tanto esse aqui tem tradução de Vanessa Bárbara introdução e notas de Tony Tanner também aqui temos Mrs. Dalloway da Virginia Woolf que é uma das capas que eu mais gosto da coleção da Penguin particularmente é uma tradução que eu gosto também embora esse livro aqui seja de difícil tradução diga-se de passagem então aqui nessa edição a gente tem tradução de Claudio Alves Marcondes e um prefácio de Alan Poes também é uma introdução com bastante detalhes sobre o livro que eu recomendo aí que você deixe pra ler depois da sua leitura A Época da Inocência da Edith Wharton que eu já falei algumas vezes que eu estou com muita vontade de conhecer essa autora aqui que eu tenho um livro de pontos dela e ela também é bem importante pro contexto da literatura americana esse aqui tem tradução de Hildegard Fist introdução de Cynthia Woolf e notas de Laura Kim vocês podem ver que tem bastante tradutor que vai se repetindo aqui pra editora e eu costumo gostar mesmo dessas traduções como eu já comentei no início do vídeo mas um classicão da literatura americana que não agrada todo mundo mas que eu gosto bastante é a Letra Escarlate do Nathaniel Hawthorne foi uma leitura que eu fiz e trouxe vídeo aqui pra vocês também esse aqui foi um presente do Edu inclusive lá nos primórdios do Clube Eps quando a gente foi fazer essa leitura a tradução pra esse aqui também é do Christian Schwartz fosfácio de Nina Bain e notas de Thomas Connolly tem um problema também pra gente comentar nessas edições aqui da Penguin é que muitos tem notas no final como é o caso aqui desse livro eu acho que assim é muito raro ter um livro da Penguin que as notas sejam no meio do texto é o caso de David Copperfield por exemplo que algumas notas específicas assim ficam no meio do texto e eu detesto notas de final eu não sei vocês mas eu detesto tem que ficar voltando assim pra entender o que é aquela nota de rodapé mas enfim apenas um adendo mas tá aqui uma ótima tradução pra esse livro que é muito bom na minha opinião mas como eu falei não agrada a todo mundo outro clássico americano aqui temos o emblema vermelho da Coragem que eu sempre falo errado eu sempre falo de Coragem do Stephen Crane e a edição aqui me chamou muita atenção justamente porque já na capa avisa que tem a apresentação de Joseph Conrad que é um grande escritor e que eu tenho alguns livros aqui também vocês verão muito em breve esse aqui tem tradução de Sérgio Rodrigues apresentação então do Conrad introdução em notas de Gary Schwart Horst acho que é isso mas enfim esse aqui não foi um livro que me arrebatou muito que eu tenha gostado muito mas quem gosta de literatura de guerra provavelmente vai gostar desse livro aqui agora vamos para os três russos que eu tenho na Penguin como vocês podem ver aqui em cima inclusive eu tenho bastante coisa de russos na 34 na Martim Claret no Clube de Teratorquás nas edições também da 7% que sai enfim é uma miscelânea mas eu não tenho tantos assim na editora da Penguin então aqui a gente tem o Contos de Odessa do Isaac Babel esse aqui é um livro ucraniano né então eu lembro que foi vendido por um preço diferenciado na época que estourou a guerra contra a Ucrânia tem tradução apresentação e notas de Rubens Figueiredo que é um ótimo tradutor de literatura russa muito conhecido eu também tenho O Primeiro Amor do Ivan Turgenev que sai aqui pela Penguin e esse livro eu lembro que na época eu comprei estava 17, 18 reais e ele subiu muito de preço porque ele é minúsculo como vocês podem ver tem 100 páginas praticamente mas enfim né também tem tradução e introdução de Rubens Figueiredo e por último eu ganhei de presente da Ellen aqui que é uma fanzaça de Tolstói esse aqui que é Os Últimos Dias também tem vários textos aqui do Tolstói da mesma forma ali que é o Essencial do Kafka né que foi um dos primeiros que eu mostrei para vocês tem vários tradutores aqui como Anastasia Bitsenko Belkis Rabelo Denise Sales Graziel Schneider e Natalia Quinteiro coordenação editorial de Helena Vassner e Seleção e Introdução de Jay Parini então tem várias pessoas aqui empenhadas nesse livro e esse livro aqui como dá para ver é uma coletânea de textos aí dos últimos dias de Tolstói nem vou ler para vocês porque são muitas coisas aqui que tem nessa coletânea e eu acho muito bonita essa capa aqui com uma foto mesmo do escritor né Confissões de Santo Agostinho é outra capa que eu acho lindíssima e esse aqui foi um presente da Lara e Rangel na época a gente ia ler na Academia Bocó se não me engano e a gente não leu então fica aqui o mea culpa de que a gente precisa ler esse livro né esse aqui tem tradução do latim e prefácio de Lorenzo Mami é muito bonita essa capa né essa pintura da capa é a conversão de Santo Agostinho por Frá Angélico esse aqui foi um presente do Edu mais uma vez o Edu trazendo livros maravilhosos para esse estante e aqui temos O Outono da Idade Média do Johan Huizinga acho que é assim né enfim essa capa aqui inclusive que também é uma obra de arte bem famosa bem detalhada foi analisada pelo Lar Virtuoso no Instagram dela então caso vocês não conheçam deem uma olhada por lá esse livro aqui tem o subtítulo que é Estudos sobre as formas de vida e de pensamento dos séculos 14 e 15 na França e nos Países Baixos tem tradução de Francis Petra Jansen introdução de Nayara Damas e pós-fácil de Anton van der Leme enfim mais aqui um classicão para a coleção da Pena estamos acabando finalmente aqui dois livros curtinhos eu tenho Cândido ou O Otimismo do Voltaire esse livro foi muito recomendado pela Morgana né tem introdução de Michael Wood notas de Théo Cuff e tradução de Mário Laranjeira eu estou bem curiosa para ver o que eu vou achar desse livro aqui e aqui começam os franceses né com o Balzac e o seu A Mulher de 30 Anos que é basicamente aí o início daquela literatura de mulheres que acabam traindo seus maridos e com fins não tão agradáveis como Ana Karenina enfim Madame Bovary esse aqui tem tradução de Rosa Freire da Aguiar e introdução de Eliane Robert Moraes também é um livro fininho tem pouco mais de 200 páginas aqui do Balzac e o outro do Balzac que eu tenho já é um caramaço dele que é o Ilusões Perdidas com essa capa que também é uma obra de arte bem interessante esse aqui tem mais de 700 páginas então dá para ver aqui que ele é daqueles tijolinhos da Penny né esse também foi um presente da Lari Rangel faz bastante tempo que a gente está para ler esse aqui tem tradução também da Rosa Freire da Aguiar e introdução de Herbert Hunt e para encerrar esse vídeo com chave de ouro eu tenho meus livros aqui do Vitor Hugo que é um dos meus escritores preferidos diga-se de passagem eu tenho Corcunda de Notre Dame que foi onde eu li essa obra mas hoje eu já tenho uma edição da Zahar que está ali em cima na minha estante e eu provavelmente vou passar isso aqui para frente eu não sei se eu vou fazer isso eu não fiz isso ainda porque tem várias anotações aqui nessa edição então eu fico um pouco de dó de passar as minhas anotações para frente é uma tradução que eu gostei mas eu prefiro as traduções da Zahar ou da Nova Fronteira quando é Vitor Hugo porque ele tem uma escrita bem melodiosa uma coisa bem bonita mesmo bem floreada isso faz parte da característica do romantismo e de Vitor Hugo então eu sinto que nessas outras edições e traduções isso aparece um pouco mais de pareja essa edição aqui tem uma tradução de Eduardo Brandão e um pós-fácil de John Storrock então daqui a minha edição e aqui tem a própria Notre Dame também tem uma capa bonita e para encerrar de vez eu tenho aqui o meu Os Miseráveis da Penguin era um box só que como vocês podem ver esse aqui o Tomun tem mais de mil páginas ele já quebrou tudo aqui no meio eu não consegui colocar de volta um box e deixei pra lá choguei fora a caixa mesmo enfim mas até que gosto das capas embora elas sejam meio modernosas também né e o que eu tenho a dizer sobre essa edição em específico porque eu fiz a leitura na Nova Fronteira eu tenho esse box também e eu até dei uma consultada na edição da Martine Paré que é outra edição bem famosa de Os Miseráveis e essa daqui é a tradução mais fluida mais tranquila de se ler de Os Miseráveis e além disso tem várias notas de rodapé que ajuda muito na compreensão do texto e esse aqui é o livro que as notas estão no próprio livro que ajuda imensamente também então pra quem não é muito acostumado com o romantismo pra quem tem o interesse mais de estudo da obra eu recomendo sim a leitura por essa edição aqui mas se for pra pegar a melodia da coisa o floreio da coisa que é o que eu gosto também em Vitor Hugo aí eu recomendo as outras edições então aqui a gente tem uma tradução de Frederico Ozanan pessoa de Barros e a apresentação do Renato Janine Ribeiro que é uma apresentação que vai trazer uma ótica bem à esquerda aqui pra obra entendo né porque Vitor Hugo é sim um escritor mais à esquerda mas enfim esse é um debate que nós vamos tratar aqui nesse vídeo só pra mostrar pra vocês mesmo a edição e esse aqui é um livro que sai mais caro até porque ele tem sei lá tudo junto deve ter umas 1600 páginas por isso que ele sai aí na promoção em torno de 60 a 70 reais mas se a gente pensar que as outras edições costumam sair por 100 110 talvez valha a pena né você faz aí a sua comparação bom esse foi então o vídeo de hoje com toda a minha coleção da Penguin já é aqui um gostinho do próximo vídeo que eu pretendo fazer de Bookshelf Tour não sei quando vai sair ainda mas eu quero deixar tudo mais ou menos no seu lugar pra depois mostrar tudo assim né um panorama geral das minhas estantes quem é membro aqui do canal já deu uma boa olhada nisso porque eu fiz um vlog arrumando as estantes esse vlog tá disponível pra todas as faixas de apoiadores então se você tiver interesse aí em ajudar o canal de alguma forma tem aqui um botãozinho escrito seja membro que você vai ver ali as categorias vai ver o que você ganha sendo membro aqui do canal se vocês gostaram desse vídeo deixem a sua curtida deixem seus comentários falem aí o que vocês acharam das edições quais edições vocês têm da Penguin se vocês gostam se vocês odeiam comentem aí o que vocês acham então lembre de se inscrever aqui no canal porque isso me ajuda bastante e até o próximo vídeo